E aí, beleza? Outra subespécie de Ibex, essa aqui é o Ibex dos Pireneus. Você nota que o chifre dela parece uma lira, né? Para quem não sabe o que é uma lira, amigo, busca no Google, é um instrumento musical, tipo de uma harpa, tá? Essa espécie, eu acho que ela já foi extinta ano passado, tá? Infelizmente. Ela habitava ali as montanhas dos Pireneus. Espero que vocês tenham curtido. Não essa triste notícia, mas o desenho. Vou botar vocês para ver mais de perto, o pontilhismo. E curta, comenta aí, compartilha. Um grande abraço!